Estou voltando com vocês para compartilhar mais um dia, mais um momento. Hoje é um dia especial, mostrando, hoje está fazendo um ano que eu estou nos aplicativos, principalmente na Uber. Hoje está fazendo um ano que eu estou na Uber, na 99 eu completei um ano no final do mês de janeiro, mas eu estava esperando completar o ano da Uber também para fechar com a chave de hoje, tá certo? No dia de hoje, no decorrer dos vídeos, dos momentos do nosso dia, eu estarei dando umas pinceladas como que foi o nosso primeiro ano como motorista e aplicativo aqui na cidade de Natal. Tá bom pessoal? Já pedindo aí que não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Então, que muito em breve vai vir mais novidades, né? Estamos apenas começando o nosso canal, tá certo? Compartilhando a realidade de um motorista e aplicativo aqui na cidade de Natal. Valeu pessoal, se inscrevam no canal. Um ano com motorista e aplicativo. Olá pessoal, voltando com vocês para compartilhar mais um momento. Dei uma paradinha aqui, são 12h26, uma hora e vinte online. Eu saí já era mais de 11 horas para trabalhar hoje, porque a 99 está com uma promoção hoje, que vai nos passar 100% da corrida, das 4h às 10h da noite. Aí eu vou focar nessa promoção na parte da noite aí, né? Por mais que as viagens... Vai depender, né? Pode pegar viagem pequena, viagem maior, né? Mais grande, né? Viagem curta e viagem longa. Mas é isso, vamos arriscar, né? E é isso, voltando a falar sobre um ano com motorista e aplicativo. Aprendi bastante, né? Antes eu trabalhava como promotor de vendas, né? Trabalhava em um ramo de supermercados, né? Para uma fábrica. Representava, né? A fábrica, abastecia as mercadorias. Isso, passei dois anos trabalhando. Mas eu tenho minha formação, sou formado em história. Mas é aquele negócio, a gente tem que buscar, né? O que nos dá a renda, né? No momento não tinha concurso, né? Eu vi que eu não ia ter uma chance de crescimento na empresa que eu fazia parte. Aí eu resolvi, né? Eu e minha esposa resolvemos... Não, vamos comprar um carro e eu me cadastro como motorista de aplicativo, né? Essa foi nossa decisão, né? De trabalhar como motorista de aplicativo. No decorrer do dia aí, em outro momento, eu volto com vocês, tá bom? Para falar sobre os pontos negativos e os pontos positivos, né? De se trabalhar como motorista de aplicativo aqui na cidade de Natal. Eu comecei nos aplicativos em 2021. No início de 2021. final de janeiro para início de fevereiro, tá certo? Aí depois eu volto com vocês para falar sobre os pontos negativos e os pontos positivos de se trabalhar como motorista de aplicativo aqui na cidade de Natal. Tá bom, pessoal? Deixe seu like, se inscreva no canal, tá certo? Estamos apenas começando. Valeu! Voltando aqui com vocês. Víria esquerda na Avenida Tenente Cordeiro. Voltando aqui com vocês para compartilhar, né? Mais um momento aqui do nosso livro. A gente recebe, né? Solicitações e vamos até o cliente, né? Víria direita na Avenida. Obrigada. O trade nos solicita, solicita uma corrida e a gente vai, né? Nosso motorista de aplicativo. Aí, utilizamos um GPS. O que eu mais utilizo aqui é o Waze. O Waze, ele é bastante atual. Eu já tive alguns problemas, né? Em relação à questão da... de andar pelo Uber, né? que eu acho que é o Google Maps. Não sei. Que... Principalmente quando eu tava começando, né? Quando eu tava começando... Aí... Acontecia... Deu entrar numa rua, quando eu ia vir, a rua era contra a mão. Mas é assim, né? E teve que ir pra cá depois desse episódio. Eu só comecei a usar o... O Waze, né? Mais o Waze. Tá bom? Tô que buscar um cliente aqui, num atacadão aqui de Guarnamirim. Um passageiro vivo. E é isso. Tô pedindo aí, pessoal. É... Se inscreva no canal. Deixe seu like. Tá bom? E... Depois eu estarei postando aí... Os pontos negativos, né? E os pontos positivos. De se trabalhar com... Com motorista de aplicativo. Aqui em Natal e Grande Natal. Tá bom? Valeu, pessoal. Se inscreva no canal aí. Tá bom? É... Estamos aqui. E aí, buscar alguém. Valeu. Olá, pessoal. Voltando com vocês aqui pra compartilhar, né? Dar continuidade, né? Os momentos do nosso dia. Hoje está fazendo um ano, né? Que estou trabalhando como motorista de aplicativo. E continuando, né? Os pontos negativos e os pontos positivos, né? De se trabalhar como motorista de aplicativo. Né? Os pontos negativos é a questão da insegurança, né? Tipo... É um dos pontos. A questão da insegurança. A questão de acidentes, né? Que estamos sujeitos a acidentes constantemente, né? Por estarmos nas ruas. As estradas, né? As ruas muito esburacadas. Tem ruas aqui na Grande Natal, né? Parnamirim. Que é muito ruim mesmo, né? E a questão da insegurança, né? E também, outro ponto, é a questão das tarifas. Muito barata as corridas, né? O KM, tipo... Aqui em Parnamirim, um exemplo. É 93 centavos o KM, né? É Natal, um real e quatro, né? E é luta, né? Você conseguir uma viagem que vale proporcionar um ganho melhor. Porque é muito difícil, né? Os dinâmicos é muito difícil. Quando se tem um dinâmico, as viagens são muito curtas, né? Parnamirim é Natal e Parnamirim é por ser muito próximo. Tipo, Natal ser muito... Uma cidade muito pequena, né? Isso causa... Tipo, as viagens ficam baratas, né? Tipo, igual eu falei num vídeo anterior, que... Tipo, uma viagem de 24 KM, Albu me repassou 28 reais, né? É muito ruim isso. Isso é um dos pontos negativos, né? Se trabalhar como motorista e aplicativo, né? A questão da insegurança, a questão das ruas e estradas péssimas, né? E também as tarifas, né? Muito precárias, né? E muitos outros detalhes, né? Que a gente tem, né? Enfrenta no dia a dia, né? São detalhes mínimos. Mas é isso. Estamos sempre sujeitos a acidente. Aconteceu comigo agora no mês de fevereiro, né? Eu... Bateram no meu carro. Passei um mês, praticamente um mês. 25 dias parado, né? Dependendo do seguro, né? Do senhor lá. E é isso. Muitas coisas, tipo, o lado ruim. Tá bom? Depois eu passo pra vocês o lado positivo, né? E os bons, né? Também de se trabalhar como motorista e aplicativo. Tá bom? Valeu, pessoal. Se inscreva no canal e deixe seu like. Tá bom? Olá, pessoal. Voltando aqui com vocês pra compartilhar mais um momento do nosso dia. Né? É isso. Compartilhar com vocês, né? Que... Eu tinha compartilhado os pontos negativos, né? E os pontos positivos, né? Que... Que nós temos como motorista de aplicativo, trabalhando como motorista de aplicativo. É... Tipo... Nós podemos fazer o nosso horário, entendeu? Nós sermos o nosso... O dono do próprio negócio, né? Isso é... São os pontos positivos, né? Tipo... Hoje, você tendo uma agenda, tipo... Se organizando, trabalhando como que tem que trabalhar, 200 horas por mês, né? No mínimo, né? Você consegue fazer, né? Um ganho, né? Muito melhor, né? Do que quem trabalha aí, carteira assinada, né? Ganhando um salário comercial, né? Dá pra tirar muito mais, né? Você trabalhando de forma planejada, né? E organizada. Trabalhando todos os dias, né? Tipo... Eu tiro no meu caso. Eu trabalho... Seis por um, né? Trabalho de segunda a sábado. E fogo aos domingos, né? Quando eu fogo... Na semana... Tipo... Se eu fogar na semana, eu trabalho domingo. É desse jeito, pessoal. É... Esses são os pontos bons, né? Tipo... Eu, como motorista de aplicativo agora, em 2021... Eu tive um faturamento... É... A próxima... Eu acho que foi uns 50 mil reais, né? O faturamento. Né? Dentro de um ano... Um ano de... Como motorista de aplicativo... Eu faturei aí pra mais de 52 mil reais, né? É claro... Tem as despesas, né? Investimentos... Que a gente tem que fazer... Tipo... No meu caso... Eu fiz investimento no kit gás, né? Tipo... Seguro, né? Que eu pago todo mês... Né? Seguro... É... Tem prestação de carro... Tem um monte de coisa que a gente tira do nosso trabalho. Mas... É muito bom... Né? Esses são os... Os pontos positivos... Você... Você... Você é dono do seu próprio negócio... Né? Você faz seu horário... Você escolhe... O horário que você quer trabalhar... Né? E é isso... Conhece novas pessoas... Né? Conhece a sua cidade... Né? Isso é... Fenomenal... Né? Isso é sensacional... São os pontos... Bões... Né? Os pontos positivos... De se trabalhar com motorista de aplicativo... Eu estou humano... Estou gostando... Né? De trabalhar com motorista de aplicativo... Claro... Estou trabalhando... Me organizando... Né? Juntando... Uma reserva... Né? Para investir em outras coisas... Mas... Estou gostando... Né? Torcer para que as coisas melhorem... Né? A Uber 99... Aumente as tarifas... Né? E é isso... Né? É desse jeito pessoal... Tá bom? Se inscreva no canal... E deixe seu like... Né? E... Esse é um pequeno... Né? Documentário aí... Né? Falando sobre... Um pouco sobre mim... Né? É de Ivan Ribeiro... O Bem Meta Natal... Né? Motorista de aplicativo aqui... Na cidade de Natal... Há um ano... Tá bom? Se inscrevam... Deixem seu like... Tá bom? Para que o nosso canal cresça... E muito em breve... Está vindo mais conteúdo... Né? Estarei postando... Assuntos relacionados ao cotidiano... De motorista de aplicativo... E muito em breve... Outros conteúdos... Tá bom? Conforme o canal for crescendo... Né? A gente vai investindo também... Tá certo? Valeu pessoal... Se inscrevam no canal... Tchau... Tchau...